Música 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 Troca de novo, troca de novo, mais uma vez. Troca de novo, troca de novo. Não, mas troca de novo agora. É, não, faz certinho, faz certinho. É isso aí? Alguém bate uma palma. Muito bom. Melhor palma da noite. E aí, safajada? Fiz uma coisa. Qual é a estofaria preferida de vocês? Eu não gosto muito de couro, tá? Acho que no verão é bem ruim, assim. Couro no verão? É, couro não é legal. É a que eu não gosto, as outras são diferentes, eu diria. Tá, mas o que tu aconselha pro verão? Cadeira de praia. Cadeira de praia. Sabe o nome do tecido da cadeira de praia? Nylon? Parece nylon. Banquinho de madeira é bom. Banquinho de madeira? É. Mas aí não dá pra considerar um sofá, né? Não. Não dá. Pois é, tá aí uma coisa que nunca fizeram. Uma cadeira de praia com dois, três lugares, né? É. Música Perdia as horas ao descer o rio, que corre devagar. A água sem do espelho meu, reflete o céu azul. Fazia tempo que eu não ficava assim, sem me preocupar. Esqueço um pouquinho lá fora, não quero mais sair, a última vez. Música Foi quando eu tava contigo, e o mundo desaparecia. Música A ferro e fogo tu criavas. Música A armadura da fantasia. Queria tanto poder te ver aqui, no sol da manhã, subindo a serra, ao meu lado, um dia de verão. Música Aqui não tem nuvens pra nos separar, a sombra não vai nos achar. Música Parece aquela vez, quando eu tava contigo, e o mundo desaparecia, a ferro e fogo tu forjavas. Música A armadura da fantasia. Música Se é covarde não querer enfrentar o real, não sei, toda batalha perdida me empurra pra cá. Música Me desculpe meu amor, mas tive que partir, o meu medo de errar foi maior que nós. Música 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 Como é que vocês acham que vai estar o mercado de móveis, não de móveis, móveis em 2022? Música 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 Tem agora aqueles cinemas que a cadeira vibra com o filme, tá ligado? E vida todo refrigerante. É, tem essa questão aí. Mas quando vê, os caras vão vender um sofás e umas poltronas que já vem isso acoplado no Netflix, tá ligado? O sexo parece muito bom. É verdade. Tchau, tchau.